Seu nome é? Fabiana Você está afastada há mais ou menos quanto tempo? Um ano e meio, mais ou menos Mas qual era o problema que aquele demônio causava? Sentimento Sentimento? A raiz do problema é sentimento Mas quando você se afastou, melhorou, piorou, como é que ficou? Começou a piorar O demônio que trabalhou na mente era para se afastar da presença de Deus Vamos manifestar Sai daí O mais forte O espírito mais forte Que está trabalhando na vida sentimental dela Vamos lá Na mágoa Agora Eu quero o mais forte É o mais forte? Vamos libertar ela, gente Você queria tirar ela daqui? Qual a área da vida dela que você está destruindo? Sentimental Você vem de família, foi trabalho de inveja ou de vingança? Fim de casa Fim de casa Fim de casa O que você ganhou no trabalho? Cacinha Peça íntima A pessoa te pagou dinheiro? Muito, 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 muito. Quanto é que você ganhou? Quanto é que você ganhou? 100 mil. Aí você diz assim, como? A pessoa que faz trabalho, ela nunca para, meu cara. A pessoa vai fazendo toda semana. A pessoa, quando está obstinada, ela vai fazendo toda? Toda semana. Como é que é? Muito. Estendamos para cá. Receba fogo, receba fogo, Satanás. Receba a cólera de Deus agora. Seja queimado, seja atormentado. Larga, larga das mãos todos vocês aí. Eu quero todas as mãos dadas, do maior ao menor. Em nome de Jesus. Para nunca mais voltar dela, da família, da mente. Em nome de Jesus Cristo. Inspira fundo. Vê se o coração está leve, está livre. Estava apitando leve. Tem até um sorriso, né? Estava conseguindo sorrir, não? Não. Você andava como triste? Triste. As pessoas perguntavam para mim, que cara é essa? Você vê o semblante é outra. Até muda. Quando o diabo sai, Deus entra. Está leve o coração? Estou leve. O corpo estava sentindo alguma coisa de ruim antes? Eu estava sentindo uma coisa pesada aqui. Dura. A semana inteira. Tua vida muda. Tua vida muda.